Estes alunos de um curso técnico de zootecnia de Uberaba tiveram uma aula diferente. Eles viajaram 108 quilômetros para participar da Intercalu, que acontece no Parque de Exposições em Uberlândia. Na aula prática, o professor ensina para os estudantes sobre o padrão e cruzamento da raça girolando. O objetivo é estar promovendo o conhecimento para esses alunos, mostrando os principais cruzamentos que nós temos de raças giro e holandês. E mostrando o material genético que está exposto dos cooperados da Calu, para os alunos poderem estar se aperfeiçoando mais ainda nesse julgamento de animais. A gente fazendo um trabalho a campo mesmo com o animal, a gente tem uma melhor condição para estar diferenciando cada padrão de raça, os diferentes tipos de manejo e tecnificação utilizada hoje no campo. Durante a feira, cerca de 400 animais de produtores associados à Calu, cooperativa agropecuária de Uberlândia, ficam expostos para negociação. Márcio cria gado há 27 anos e colocou 28 animais para a exposição. Ele participa do evento desde a primeira edição e pretende faturar 30 mil reais em negócios. A vantagem do produtor é trazer para o parque de exposição os animais que se trabalham o ano todo na fazenda, para que os produtores possam ver os animais e isso faz com que você agrega valor ao seu produto, que são os animais. Se eles forem premiados, a gente consegue às vezes duplicar o valor do animal, se ele for muito bem na pista. Porque tem vários produtores que vão disputar a compra desse animal, e isso faz com que ele aumente o valor do animal. Esta é a 13ª edição da feira em Uberlândia. No ano passado foram movimentados 11 milhões de reais. A expectativa é que para este ano o número aumente para 20 milhões. Cerca de 8 mil produtores rurais devem passar por aqui até o próximo sábado. Além da exposição e feira de animais, os visitantes podem percorrer estantes que oferecem insumos agrícolas, fertilizantes, maquinários, rações e produtos veterinários. São 46 parceiros que complementam o evento. Cujo objetivo é trazer insumos e equipamentos, todos destinados à condução da atividade leiteira. Esse é um benefício que a cooperativa traz aos seus cooperados, onde nós fazemos a compra antecipada de insumos, ou fazemos convênios com nossos parceiros, para que eles disponibilizem produtos e equipamentos a preços e prazos compatíveis com a atividade leiteira. Os animais expostos na Intercalu também são avaliados no julgamento girolando. Eles são observados pelo juiz da Associação Brasileira dos Criadores de Gado. As notas obtidas são válidas para o ranking nacional. Nós avaliamos as características econômicas, a característica racial, a beleza desse animal, a funcionalidade, a precocidade, a proporcionalidade e o equilíbrio desse animal e a apresentação do animal em pista. Então é um concurso onde os animais estão sendo pontuados, porque aqui se é uma exposição ranqueada, e o ranking vai fechar no final, no início de julho, na Mega Leite, em Uberaba. Obrigado.